Você sabia que no Brasil acontecem mais de 1.800 acidentes com energia elétrica por ano? E que a maior parte deles, se não todos, poderiam ter sido evitados? Continue assistindo para saber mais! Olá pessoal! Estão acompanhando nossa série Diga Assim para Simens? Nos episódios anteriores falamos sobre a segurança no trabalho, a importância do conhecimento técnico e a qualidade da instalação elétrica. Hoje falaremos sobre a importância da utilização de produtos de qualidade em uma instalação. Se a qualidade da instalação elétrica é a sua assinatura, a escolha de produtos adequados terá um papel fundamental nessa história. Infelizmente, de nada adiantará uma instalação elétrica executada de forma exemplar se os agentes responsáveis pela proteção da mesma, como mini-dijuntores, dispositivos DR, DPS, relés, contatores, entre outros, não entregarem a mesma qualidade adequada para o bom funcionamento da instalação. A qualidade de um produto não é conhecida se o critério simplesmente for ligou e funcionou. Um produto de baixa qualidade apresentará problemas em um curto espaço de tempo, após instalado. Provavelmente, você irá perceber isso quando mais precisar da funcionalidade daquele produto, ou seja, na sua intervenção durante um evento desejado do circuito elétrico. Muitas vezes, o seu cliente ainda irá associar o mau desempenho da instalação ao seu trabalho, não necessariamente ao produto instalado, e deixará de contratá-lo para outros serviços, assim como não irá indicá-lo para outros clientes. E o pior de todos os problemas, o risco iminente daquela instalação proporcionar um cenário trágico para as pessoas que frequentam aquele ambiente. Por isso, não arrisque. Sempre procure produtos certificados, produtos de fabricantes idôneos no mercado. Desconfie de custos muito abaixo da média. Qualidade tem um preço e o barato sai caro. Seja prudente na escolha dos produtos da sua instalação elétrica. Eles serão os parceiros da qualidade do seu trabalho. Essas foram as dicas de hoje. Deixe seus comentários e sugestões que possam auxiliar o desenvolvimento dessa importantíssima profissão. Então, até o próximo episódio. E não se esqueça, diga assim para cima. E não se esqueça, diga assim.